Ontem nós falamos sobre um desentendimento entre vereadores de Cascavel que motivou um pedido de investigação junto à Comissão de Ética. Hoje esse pedido foi retirado. Cláudia Neis explica pra gente porquê. Em menos de 24 horas o Partido Democratas retirou a representação contra o vereador Valdecir Alcântara. Sobre esse assunto eu converso agora com o presidente da Câmara de Vereadores de Cascavel, o vereador Alessio Espínola. Foi retirado pelo próprio partido antes mesmo de ser lido em plenário essa representação. É verdade. Nós tivemos uma discussão entre os dois parlamentares na terça-feira da semana passada. Logo após a discussão os dois conversaram. O Valdecir Alcântara pediu desculpas ao vereador Thiago. E de lá pra cá eles estavam resolvidos. Mas na segunda-feira o Partido Democratas resolveu entrar contra o vereador Valdecir para que fosse encaminhado à Comissão de Ética. E como você bem disse, não completou 24 horas. Eles fizeram a retirada desse procedimento. Existe uma justificativa pra essa retirada? Eles viram que não havia necessidade pra tamanha formalização de um pedido de retratação? Exato. É uma discussão que acontece sistemática na Câmara. Lógico que os vereadores se excederam um pouquinho, mas não seria pra tanto pra uma representatividade, pra uma representação. E eu já havia dito a eles que nós iríamos resolver isso aqui na mesa diretora mesmo, pra que pudessem encerrar esse assunto, uma vez que os vereadores já tinham se acertado. Isso serve de alguma forma como um alerta pros vereadores, pra eles tentarem não se exceder? Como que a Câmara vê isso? Claro, né? Que ninguém quer ser colocado na Comissão de Ética. O vereador Valdecir estava extremamente nervoso, né? É por isso que ele já, no próprio dia, conversou com o vereador Thiago, porque mancha o mandato de qualquer vereador. E nós temos trabalhado na casa procurando fazer com que eles possam dialogar. As matérias são divergentes, nem todos pensam igual, mas tem que manter o equilíbrio. Ótimo, vereador. Muito obrigada pelas informações. Fica aí, então, o esclarecimento dessa retirada da representação contra o vereador Valdecir Alcântara. De Cascavel, Cláudia Neis, para o Jornal Tarubá, segunda edição.